Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. Galera, seguinte, no meu apartamento novo eu preciso de algumas ajudas de decoração lá, tá? Então o que eu vou fazer? Eu pretendo fazer uma live lá no meu Instagram com vocês e chamar um de vocês pra participar da minha live junto comigo. Um de vocês aí que me segue no Instagram vai participar da live junto comigo pra me ajudar a dar opiniões sobre o apartamento. Eu vou andar pelo prédio, andar pelo apartamento junto com um de vocês na minha live e a gente vai começar a conversar, a trocar ideia, a trocar ideia com a galera dentro da live também. Então se você quiser participar da minha live, entra lá no meu Instagram, me segue e fica de olho em tudo que eu posto porque já já eu vou postar uma novidade e começar a live pra chamar vocês pra me ajudar a decorar minha casa, fechou? Preparem e fiquem atentos lá no meu Instagram, é isso que tá aparecendo aí pra vocês. Galera, é o seguinte, hoje na nossa série de Minecraft eu simplesmente vou sair numa aventura. Exatamente, quero sair numa aventura porque eu decidi o seguinte, eu preciso de uma cela pra colocar no nosso cavalo, certo? Certo, eu tenho um cavalo só que ele tá perambulando por aí e eu não quero isso, eu quero achar uma cela pra eu colocar no meu cavalo pra gente conseguir andar com ele por aí e explorar melhor a área que tem por aí. No último episódio, eu morri, exatamente, eu fui pro Nether e morri. Eu não quero ir de novo pra não morrer de novo, então o que eu vou fazer é deixar o Nether aí, entendeu? Só vou voltar no Nether quando eu tiver mais forte, porque senão eu vou ficar morrendo toda hora, tá? Então vamos lá. No momento o que eu tenho que fazer é simplesmente explorar as regiões, entendeu? Eu acho que dessa vez eu vou pra aquele lado de Lau, porque eu não fui pra lá ainda, se eu não me engano, ou pra lá. Eu acho que eu posso ir pra Lau, porque eu acho que eu não fui pra lá ainda, não explorei aquela região pra lá ainda. Então, minhas vaquinhas estão aqui, na última vez eu não consegui dar comida pra elas, deixa eu ver se eu consigo dar comida pra elas agora. Ah, galera, eu tava minerando, tá? Em off, consegui até bastante ferro, deixa eu até colocar esse ferro pra cozinhar, porque não faz sentido eu ficar com ele aqui no meu inventário, entendeu? Eu deixo ele cozinhando na nossa fornalha industrial, ó, que é aqui, que a gente só coloca o que a gente quer que cozinha. Eu vou colocar 10 aqui e 10 carvões aqui, e aí tudo enche aqui automaticamente e começam a sair os ferros aqui pra gente, tá vendo? Falando nisso, eu tô precisando de uma picareta de ferro. Eu até refiz aqui alguns dos meus equipamentos que eu tinha, né, antes de cair no Nether. Se eu não me engano, eu tinha uma picareta de diamante também. Perdi a única picareta de diamante que eu tinha, só porque eu caí naquela lava. É, tá ficando de noite? Vamos dormir pra gente poder fazer essa aventura toda durante o dia, porque durante a noite eu acho que é muito perigoso. Pronto, abre a porta, vamos lá. Vambora agora, bora na nossa super, hiper, mega, fabulosa aventura. Estamos indo, ilha. Fique tranquila, depois eu volto. Não agora, mas depois. Na verdade, galera, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou fazer aquele esquema que eu falei pra vocês de tirar um print das minhas coordenadas, pra eu não perder. Inclusive, eu tenho que terminar minha ilha, olha ali. Olha como é que ela ficou. Ela tá toda incompleta, inclusive tá cheio de esqueleto embaixo ali, mas tudo bem, não tem problema. Vamos agora na nossa incrível aventura. A partir de agora, nossa aventura já começou, tá galera? Então tudo isso que a gente tá fazendo, já faz parte da aventura, então eu tô procurando lugares novos pra gente explorar. Olha isso, galera. Nós temos Recife de Corais aqui na frente. E eu sou apaixonado com Recife de Corais. Eu acho muito lindo. Eu acho que a coisa mais linda do Minecraft é esse Recife de Corais. Fala sério. É lindo demais, velho. É lindo demais. Tá, vamos lá, vamos continuar. Por enquanto não achamos nada. Nada de mais. Nada de novo. Caraca, eu não sei se vale mais a pena ir de barco ou ir a pé. Eu acho que de barco tá valendo mais a pena, né? Porque eu consigo explorar uma região maior. Eu vou sempre pela bordinha, galera. Porque aí eu consigo não me perder, né? Ou pelo menos não perder onde minha casa tá. Então eu vou continuar indo pela bordinha assim, tal. Se eu achar um navio naufragado, vocês falaram que tem vários espalhados pelo oceano. Eu posso achar algum outro e pegar um mapa. Eu acho que fica até mais fácil da gente se locomover com o mapa na mão, né? Galera, eu tô sentindo que eu vou me perder. Eu tô sentindo que eu vou me perder. Isso não vai ser muito legal, entendeu? Não quero me perder. Olha! Caraca, tem uma comédia abelha aqui, véi! Olha isso! Que da hora! Será que elas me picam? Oi, oi! Não me pica não, né? Oi! Elas não me picam, galera! Elas são abelhas bozinhas! Caraca! E se eu não rebrasse tudo, é? Posso? Eu não sei. Ela me pica? Ai! Ela me pica e me enveneta? Meu Deus! Sai! Sai! Caraca, galera! Ela me picou! E nem dropou a comédia dela! Caraca! Onde vocês vão agora? Pra onde vocês vão? Elas tão sem rumo! Calma, pra onde ela tá? Tá saindo! Agora que eu quebrei sua colmeia, você tá indo pra onde, minha filha? Você tá indo pra outra colmeia? Galera, me contem. Como é que eu consigo dropar a colmeia? Como é que eu pego a colmeia? Porque eu quebrei a colmeia e ela simplesmente não apareceu pra mim no meu inventário. E você? O que você dá se eu te matar? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ela tá com raiva, mas ela tá fugindo. Vem! Vem cá! Matei! E aí? Nada? É, pelo visto não me deu nada. É, galera. Abelha não dá nada! Adianta ter abelha! Pra que eu tenho abelha também? Me explica aí, galera. Tem alguma utilidade essa abelha dentro do Minecraft? Porque se tiver, eu desconheço. Entendeu? Eu desconheço totalmente essa habilidade da abelha. Tá, vamos continuar nossa aventura? Porque eu preciso encontrar coisas novas. Eu tô naquela ilha ali e eu tô me sentindo muito sozinho naquela ilha. Entendeu? Eu quero encontrar... Sei lá. Será que tem como eu encontrar outro jogador? Às vezes um jogador começou a jogar em algum mapa e o mapa dele é perto do meu. Tem como, galera? Vocês sabem se tem como isso acontecer? Eu acho que, sinceramente, não, né? Mas tudo bem. Olha isso, galera! Tem árvores de cogumelo aqui também. Caraca, galera. Eu queria tanto ter meu cavalo pra eu poder fazer essas expedições com o cavalo, mas eu não tenho meu cavalo. Quer dizer, eu tenho meu cavalo, mas eu não tenho sela pra montar nele. Então não adianta. Por que eu tenho um cavalo se eu não posso montar nele? Se bem que ele é muito bonitinho, só que não dá nem pra eu montar ele pra levar ele lá pra perto de casa. Senão eu faria um estábulo, um lugar muito chique pra ele. Daria comida pra ele todos os dias, mas ele não quer ser meu. Ele não quer me obedecer. Ele disse que precisa de uma sela. Sela. Precisa de sela, não. Tá, vamos continuar andando aqui. Nossa, eu odeio esse bioma, cara. Eu odeio esse bioma. É muito difícil de andar nele. É muito difícil. Vamos lá, vamos nadar aqui. E... Galera, inclusive, deixem aí nos comentários se vocês apoiam que eu coloque algum tipo de mod aqui no Minecraft, porque eu tava lendo e parece que tem como colocar mods no Minecraft, que deixam o Minecraft, inclusive, mais legal. Tá? Então, deixem aí nos comentários se vocês querem que eu coloque algum tipo de mod aqui. Não precisa ser um mod que vai facilitar muito a minha vida e tudo mais. Mas comenta aí se vocês querem que eu coloque algum mod e qual, né, vocês gostariam que eu colocasse. Inclusive, olha ali o que eu achei. Vocês viram também? Vocês avistaram também a mesma coisa que eu? Sim! Nós temos aqui um navio mal pra gado! Nossa, esse aqui tá mais inteiro, hein, cara? Tá, agora eu aprendi que dentro dele tem coisas. Vou quebrar isso aqui pra eu conseguir entrar. Cadê o baú? Cadê o baú? Aqui o baú. Nossa, Deus! Tem muita coisa, olha isso. Ferro, pepita de ferro. Isso aqui é o quê? Lápis lazuli. Ah, lápis lazuli. Aquele negócio que é utilizado pra encantar, não é? Eu acho que é. Inclusive, galera, no último episódio tinha gente comentando que eu era noob, mas eu sou mesmo, entendeu? Eu sou iniciante, eu não sei jogar Minecraft direito, então eu sou noob, tá? Vocês vão falar assim comigo. Ó, achamos o mapa do tesouro. Tá aqui perto? Tá aqui perto, galera. Tá aqui perto o nosso tesouro. Beleza, eu já fico mais feliz. Vamos só ver se tem mais algum outro baú aqui atrás desse tanto de areia, que se tiver, a gente já pega e já vai direto pro mapa do tesouro, tá? Vamos lá, vamos que... Aqui, ó, baú. Baú aqui, tem algum outro? Será? Não, acabou. É só esse mesmo. Temos aqui mais cenoura, legal, batata, não batata eu vou deixar aqui, não vou pegar não. Bota, que eu perdi todo o meu equipamento de ferro, então é legal ter uma botinha contra explosões e mais papel. Vou trazer o papel porque pode ser que seja útil, né? Inclusive, galera, me falem aí, eu ia colocar o mod que eu tava olhando que ele simplesmente adiciona aqui do lado, ó, todos os itens que tem no Minecraft e eu consigo ver também as receitas dos itens, ou seja, eu consigo ver como faz cada item olhando por ali. Só que eu preciso saber se vocês apoiam que eu coloque isso, entendeu? Porque eu não quero colocar isso, sendo que pode ser que vocês falem assim, ah, você tá roubando, ah, que não sei o quê. Porque se eu precisar de alguma receita, né, do Minecraft, eu vou pesquisar no Google, então eu vou pegar a receita de qualquer jeito. Acho que o mod, ele só ia facilitar isso pra mim porque eu não ia precisar ficar saindo do jogo e entrando no Google pra pesquisar, entendeu? Mas, eu preciso saber de vocês porque é vocês que mandam em tudo aqui, entendeu? Então vocês mandam. Me fala aí, vocês acham que eu coloco esse mod? Esse mod, eu acho que é tranquilo porque ele não modifica nada no Minecraft, ele simplesmente me mostra como faz as coisas que tem já no Minecraft. Então me falem aí nos comentários o que vocês acham de eu colocar esse mod, fechou? E agora vamos continuar nossa expedição para o além. Ai meu Deus, galera, tá ficando de noite, olha só o cipono ali. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ter que fazer uma expedição no Minecraft à noite, cheio de bichos, entendeu? Bom que eu tenho uma botinha com proteção contra explosões, então os creepers não vão ser tanto um problema assim. Ai meu Deus, eu já me perdi, tá galera? Eu não sei como volta pra casa mais, mas pelo menos eu tenho um print das coordenadas, então é só eu seguir as coordenadas de volta depois. Mas isso eu vou fazer em off, tá? Não vou fazer com vocês não, porque eu sei que isso é muito chato. Vamos lá, vou tentar fugir aqui porque eu já vi vários esqueletos ali e alguns creepers também. Eu não posso me dar o luxo. Ai meu Deus, aranha, sai, sai aranha, sai, 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 aaaaaaah! Meu Deus, um creeper estourou o outro, que coisa da hora. Eu nunca tinha visto isso no Minecraft. Tá, enfim, vamos continuar aqui, vamos vir pra cá, pra cá. Ai meu Deus do céu, eu não gosto de andar de noite, galera. Eu definitivamente não gosto de andar de noite no Minecraft, tá? Acho uma coisa muito perigosa, desnecessária, não tem necessidade nenhuma de correr esse risco todo. Tá, eu tenho que andar por cima das copas das árvores? Como se eu fosse o quê? Como se eu fosse o Homem-Aranha. Vê se eu tenho cara de Homem-Aranha. Galera, eu não encontro nada. Minecraft só tem floresta, só tem árvore, meu Deus do céu. Será que eu só vou encontrar pra aquele lado que eu já tava andando com vocês pelo mar? Aaaaaah! O esqueleto, o esqueleto, sai, 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 esqueleto. Eu não gosto de esqueleto. Galera, o bicho que eu mais odeio no Minecraft oficialmente é o esqueleto, tá? Eu não sei vocês, mas o meu é o esqueleto. Qual o bicho que vocês mais odeiam no Minecraft, galera? Comentem pra mim pra eu saber. Porque o meu é sem dúvidas nenhuma com esqueleto. Ai, galera, tem muito bicho aqui, meu Deus. Eu preciso subir na terra firme, eu preciso subir na terra firme, vai. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Não, sai, Creepy, eu tô explorando o mundo, cara, deixa eu explorar o mundo e não pode sair explorando o mundo. Você é uma criação de um computador e você não pode sair explorando o mundo, mas eu posso, tá? Porque eu mando aqui. O mapa é meu, eu criei esse mapa. Se eu tivesse criado o mapa, você não teria existido. Vocês todos, vocês têm que me respeitar, tá? Caraca, tem uma bruxa ali, ó. Tem uma bruxa ali, eu não vou nem mexer com ela, porque bruxa deve ser muito forte, entendeu? Eu uma vez já vi uma bruxa em ação e ela me jogou um veneno que eu fiquei perdendo vida por um tempão. Quero isso de novo pra minha vida, não. Galera, sério que não vai ter nada? Nada de novo? Galera, eu encontrei um deserto, entendeu? Só que tá lotado de bicho. Deixa eu ver se eu passo pra cá. Ó, o zumbi já tá querendo me pegar aqui. Sai daqui, cara. Deixa eu em paz, por favor. Me deixa em paz. Deixa eu subir aqui, deixa eu subir nessa montanha. Eu preciso subir nessa montanha porque eu gosto de ficar alto. Ah, do alto eu vou conseguir ver alguma coisa, entendeu? Do alto eu vou conseguir ver alguma coisa e pode ser decisivo pra mim. Olha isso, galera. Caraca, é aquele negócio que tem tipo um portal, não é? Que a gente achou ali atrás. Caraca, tem de novo. Nossa, mas os que tinham tinham um baú. Esse não tem nada, cara. Deixa eu matar esse esqueleto porque você vai ficar me enchendo o saco. Eu tenho esqueleto. Sai daqui. Não, sai daqui, creeper. Sai daqui, aranha. Sai daqui, creeper. Vai, eu vou deixar explodir. Pronto. Meu Deus, não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia porque eu fiquei... Caraca, que que é isso? Caraca, galera. Calma, calma. Eu preciso de calma. Eu preciso de calma. Tá, aqui não tem nada. Só tem esse bloco aqui que eu vou pegar, inclusive... Eita, comparado em cima do muro. Você não pode ficar em cima do muro, não. Você tem que ter opinião própria, entendeu? Desce aí, cai aí pra eu te pegar, cara. Ah, é porque tá cheio, galera. Aqui, ó. Beleza, pronto. Peguei o ouro. Caraca, olha aquilo também, galera. Caraca, eu achei as construções mais raras do Minecraft, cara. Tô brincando, não sei se é a construção mais rara, mas eu acho que é, porque isso aqui é um templo do deserto, galera. Primeiro que você tem que achar um deserto pra achar isso. Segundo que você... No deserto, você tem que achar o templo. Olha isso, galera. É um templo muito cabuloso. Aquilo ali é um templo também? Caraca, galera. Tá, como é que eu entro nesse templo? Tem uma entradinha aqui. Beleza. Caraca. E isso aqui? Calma. Eu sei que o templo tem alguma armadilha. Deixa eu cavar... Ah, aqui, galera. Aqui, ó. O que é aquilo no meio? Ah, é uma placa de pressão. Se eu pisar ali... Ah, vou pisar do lado. Se eu pisar, o que acontece? O que é que tem embaixo? Não tem nada? Eu poderia pisar na placa? Oxi. Galera, isso aqui é só pra fingir que tem alguma coisa? Eu não entendi, mas tudo bem. Caraca, que tanto de ouro. É ouro pra caramba. Olha a armadura pra colocar no nosso cavalinho. Sela! Eu encontrei uma sela. Caraca, eu encontrei a sela, galera. Que felicidade. Meu Deus. Tá, aqui tem passos gelados. Isso é uma coisa muito interessante. Vamos pegar essa linha aqui também? Caraca, galera. Osso. Vamos pegar o osso também? Porque o osso eu acho que é uma coisa importante também. Julgamento e respiração. Caraca, essa respiração vai ser muito bom pra gente ir naquele templo submerso. Esse julgamento eu não faço a menor ideia pra que serve. Caraca, galera. Tô achando muito tesouro. Maçã dourada. Caraca. Vem, eu tô de cara com o tanto de coisa que apareceu aqui pra mim. Tá, o que eu posso deixar? Eu vou deixar, sei lá, esse negócio aqui. Tem mais nada não? Não. Caraca, galera. Não. Tá, tá. Isso foi o que eu achei aqui. Agora a gente vai no outro templo que eu achei também porque tem um ali do lado. Vocês viram comigo? Tem um bem ali do lado que deve ter outras coisas lá, entendeu? Por onde que eu entrei, hein? Eu não faço ideia de onde que eu entrei. Deve ter sido dali. Vamos subir ali. Aqui, ó. Beleza, saí. E agora temos outro templo logo ali na frente. Caraca, galera. Eu tô emocionado, cara. É de verdade. Vou pegar aqui esse ossinho. Por que eu tô pegando o osso, galera? Pra gente pegar um lobinho, né? Quando a gente vê um lobinho a gente poder pegar o lobinho. Cara, esse templo é meio diferente, hein? Esse templo tá diferente, hein? Vamos lá nele pra ver como é que é. Caraca, galera. Eu tô de cara contando de coisa que a gente achou nesse episódio. Olha isso. Nossa expedição valeu a pena. Olha, o templo entra pra cá. Meu Deus. Tá, vamos dar um jeito de entrar nesse templo? Como é que entra? Caraca, que engraçado. A casa ficou em cima do templo, se eu não me engano. Caraca. Olha isso, galera. A casa ficou em cima do templo. Que bizarro. Tá, eita, eita. Tem bicho. Nossa, tem um creeper aqui também. Sai creeper. Tá, estoura aí, por favor. Beleza. Pronto, chega. Chega! Chega! Meu Deus. Galera, quase que eu morri. Galera, foi por pouco que eu não morri agora. Foi por pouco. Eu fui comer sem querer abrir a porta. Vamos abrir a porta aqui e bater nesse creeper, ó, ó, ó. Abri, bati, fechei. Abri, bati, fechei. Abri, bati, fechei. Agora foi. Ai, meu Deus, tem outro aqui. Sai daqui. Beleza, ele explodiu. Meu Deus, galera, que tanto de creeper. É muito de creeper. Sai, 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 sai. Deixa eu espalhar aqui algumas tochas, pelo menos pra não ficar parecendo esse tanto de bicho. Galera, eu não posso morrer aqui não. É sério mesmo, eu não posso morrer aqui não, galera. Nossa, eu nem fui atrás do mapa do tesouro. Meu Deus, eu lavei um tesouro inteiro pra trás. Por que vocês não me avisaram, galera? Caraca, eu lavei um tesouro. Eu não sei nem como que eu volto pra lá mais. Não sei nem se tem como. Caraca. Tá, tudo bem. Deixa eu descer aqui então. Eu não vou pular não, senão eu acho que eu vou tomar muito dano. Deixa eu recuperar pelo menos um pouco de coração. Tá, eu vou descer por aqui. Vou descer por aqui. Beleza, e quebrar isso aqui. Eu não sei, né? Vai que estoura alguma coisa aqui. Tá, vamos pegar aqui, isso aqui, isso aqui também. Tem mais osso aqui, tem mais maçã dourada aqui, e isso aqui. Maldição do desaparecimento. Por que que isso aqui tá em vermelho, galera? Eu não vou pegar isso não. Não vou pegar isso mesmo. Tá, tem outro, outra cela aqui, mais disso, mais de, enfim, galera, eu vou pegar várias coisas aqui mesmo, porque eu tenho que aproveitar, certo? Ai, tem outra armadura de ferro. Tá, mas essa eu não vou pegar não. Eu não acho que seja tão vantajosa assim, vai só ocupar espaço. Esse livro eu não vou pegar, tá, galera? Uma adição do desaparecimento, porque eu imagino que seja alguma coisa ruim. Tudo que tem escrito em vermelho é ruim, então eu não vou, eu não vou pegar não. Eu deixei ele aqui quietinho. Caraca, galera, e pelo visto, não é só esse tempo não. Temos aqui uma vila inteira no Minecraft, galera, uma vila inteira. Vamos ver se a gente vê ela por aqui, ó. Caraca, galera, eu encontrei uma vila no Minecraft. Olha, vários femos, sei lá se isso chama feno, não sei qual é o nome disso. Caraca, galera, olha isso, véi. Mano, tem muita coisa da hora aqui, véi. Galera, sério, eu tô de cara, eu tô muito de cara. Olha isso, caraca, que tanto de coisa legal, galera. Enfim, galera, ó, vou explorar essa vila aqui direitinho, ver tudo o que tem nela e tudo mais. E esse episódio vai ficando por aqui. Se vocês quiserem que eu continue com a série de Minecraft, vocês têm que deixar muito like e compartilhar esse vídeo com alguém, tá? Porque se esse vídeo não for muito bom, eu não vou trazer mais. Não vale a pena trazer mais. Eu vou ter que trazer coisa que vocês gostam. Se vocês não deixarem muito like, eu vou entender que vocês não gostam da série de Minecraft e não vou trazer mais, tá? Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like pra mim, por favor. Deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto pra vocês, fechou? Eu vou começar a postar bastante Minecraft, mas eu posto muitos vídeos diferentes aqui pra vocês, tá? Então, se inscreve no canal pra você não perder nada. Eu vou mobiliar aquele apartamento todo também. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Me segue no Instagram também pra vocês me falarem lá tudo o que vocês querem que eu coloque lá pra gente, fechou? Então, é isso, galera. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo e tchau! 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 Tchau!